Mas, sempre você colocar na sua mente que a dor do parto, ela não precisa ser sofrimento, né? O sofrimento, ele é opcional. A dor, ela existe. O sofrimento, ele é opcional. Então, quando você encara essa dor, né? Do trabalho de parto, não como sofrimento, não como uma doença de uma pessoa que tá ali com câncer, né? A gente sempre usa essa analogia. Pensa na dor, no sofrimento, na verdade, como um momento de uma pessoa que tá passando por um estado terminal, né? Que tá sentindo muita dor. Ou numa pessoa que tá numa crise de cólica renal, que é aquela dor que não passa nunca, uma dor que fica ali constante o tempo todo. Já a dor do trabalho de parto é uma dor fisiológica. É uma dor que vai acontecer. É uma dor que é normal acontecer. Essa dor do trabalho de parto, a gente sempre brinca, fala. Brinca não, na verdade, é verdade, né? É a dor da vida. É a dor que tá trazendo o seu bebê pra você. Então, essa dor, ela é necessária. Pega essa dor ali como uma amiga que vai tá com você, acompanhando você durante esse processo do trabalho de parto. Quando você usa essa dor, ressignifica essa dor, você consegue passar por esse momento, ter esse momento do trabalho de parto, um momento mais leve, um momento de maior entrega, entendeu? E a gente sempre fala também, a gente sempre lembra que essa dor, as contrações, o momento da contração, o momento da dor que vem, a dor, ela vem no momento da contração. Ela é que vai trazer seu bebê pra você. Ela é uma dor fisiológica, né? Ela é que traz seu bebê pra você. Sem a dor, sem as contrações, não tem como aquele bebê vir, entendeu? Então, é uma dor que é necessária, entendeu? Então, a gente sempre lembra também, né? Pra você não ficar focada só na dor. Porque se você tá ali no trabalho de parto, ficar pensando na dor o tempo todo. Tipo assim, Ai, meu Deus, tá vindo a contração de novo. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Não acredito naquela dor de novo, aquela dor infernal, não sei o quê. Se você ficar focada nisso o tempo todo, em vez de você ser a protagonista desse momento, a protagonista do trabalho de parto, quem vai ser a protagonista vai ser a dor, e não você. Se você ficar focada nisso, 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 se você ficar focada nisso,